É que eu desafio o amor Saiba que isso em mim provoca em mim sabor Só privilegiados tenho ouvido em forma ao ser Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em pacificar Meu comportamento odiante ciclão Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é falsa, que isso é mal O que você não sabe nem se quer É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha holiflex Revelou-se a sua enormidade Só não poderá falar assim do meu amor Este é o mal que você pode encontrar Você pode... O que você não sabe nem se quer O que você não sabe nem se quer